Salve galera, Black Jogger aqui com mais uma luta top pra vocês Galera, não esquece de deixar o seu like não, curta aí, por favor, se inscreva, compartilha Vamos fazer desse o maior canal de jogos retrôs da história, de jogos variados Esse tem que ser o maior Vamos juntar então, contando com vocês aí E ó, não esquece hein, normalmente às 8h30 de segunda a sábado temos live Foi que meia da noite, viu? É o pai, filho, cê é louco? Não sei lá, obrigada Go! You win! Now, find a new rival! Welcome to the world of street fight. Oh yeah, I'm well. I got care in the battle. Into the heat of battle. Go for it. Yeah. Oh yeah, I got that. I had a good luck with it. Okay. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Okay, let's go. No. We're going to die. In the heat of the battle, go for it! You win! Now, find a new rival! Welcome to the world of Street Fighter 3! Yeah, I'm the same! I got players for battle! Fighters ready! Engage! Let's go! Let's go! Checkers! Arf! 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 Let's go! Let's go! Fighters ready! Engage! Oh, yeah! Ah! 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 Yeah! You win! Never doubt! Find a new rival! Welcome to the world of the streets like a drum! I got to pick a pair for battle! Are you ready? Go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Into the heat of battle! Go for it! Are you ready? Let's go! Ready? O que é isso? Vamos lá! Vou pegar o do café ass Baths. Estou indo! Fup Najat pop! Você win! Já a new rival! Estou fazendo clique! Well, yeah, yeah, I'm waiting for there for battle. Prepare to strike, now. Weak. Alright, that's cool. Fighters ready. Engage. Stay on with you, as you can. Keep going in the pot. Aye, that's cool. loyd Wumper? Yes Esteveja it ready to block you. Final round, go! Let's go! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora! O que é isso? 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 O que é isso?